Música Olha, eu vou ser direto com você Você sabe que não adianta a gente disfarçar aqui esse casamento Já tá totalmente destruído Não tem mais amor Eu decidi dar um basta logo em tudo de uma vez Eu quero pedir o divórcio pra você Sabe, eu conheci uma outra pessoa já e a gente já tá tendo um caso, sabe? Olha, a gente tá sendo feliz e eu quero casar com ela Você tem certeza que é isso que você quer? É, é isso que eu quero Com certeza É, é isso que eu quero casar com você É, é isso que eu quero casar com você Olha, eu vou te dar o divórcio, mas com uma condição E que condição é essa? Eu quero que você faça nesses últimos 30 dias Tudo o que você fazia lá no começo Me levava pra sair Me levava café na cama Me ajudava a dobrar roupa Limpar a casa, lavar a louça E às vezes você até me levava no colo pro quarto Se você fizer isso, no final dos 30 dias, aí eu te dou o divórcio Você aceita? Nos últimos 30 dias? Então tá Eu aceito Tchau 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 Nossa Como essa mulher tá magra Tchau 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 Oi Um presente pra mim? É Na verdade, esse quadro não é pra você não Eu vim aqui pra te dizer, só que... Eu tô desmanchando tudo Eu vou voltar com a minha esposa Eu percebi que, sabe, eu amo ela Não vou seguir adiante com você, não O quê? Você prometeu que ia casar comigo Você falava que ele amava ela Você tá brincando comigo, né? Você prometeu que ia se casar comigo É, eu prometi, mas eu tô quebrando essa promessa A partir de hoje eu não quero mais nada Vai embora daqui então, seu fraco Amor, olha o que eu trouxe pra você, um presente Tcharam Amor 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 Amor, acorda Amor, acorda Amor Amor Ei Acorda Amor Amor Ah, não acredito Não acredito Não morre, amor, não morre O que aconteceu com você? O que aconteceu? Você se ama Eu morro, amor 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 Eu morro, amor Amor, te amo, amor, perdoa Eu não quero mais me suforçar, eu não quero Amor 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 Eu perdoa Amor Amor ¿Vô? Amor, obrigada por passar esses últimos dias comigo. Eu guardarei comigo para sempre. Eu te perdono tudo o que você fez pela sua traição. Por não ser fiel a este casamento, assim como eu fui. E também me perdoe por não te dar aquilo que você esperava de mim. Sinto que vou morrer em breve, pois eu estou com câncer. É muito poder continuar aqui nessa terra, para continuar tentando salvar nosso casamento. Mas caso eu morrer antes de tempo, nunca se esqueça que eu sempre vou te amar. Amor, obrigada. Amor, obrigada. Amor, obrigada. Amor.